E olha só, agora nós vamos falar de um outro tipo de dança, né? Porque dança, gente, não tem limites. Nós vamos conferir agora uma reportagem que nós fizemos de uma apresentação aberta de dança inclusiva, né? Mostrando aí o pessoal que pra dançar, todo mundo pode. Olha só. Atrás do palco, muita ansiedade desses bailarinos super especiais. Do outro lado, muita expectativa de quem parou para acompanhar as apresentações de um dos palcos abertos. Com desenvoltura e muito carisma, os dançarinos do Instituto Cultural Ademar Cesar contagiaram o público. Muitos fizeram questão de registrar esse momento único do Festival de Dança. As apresentações foram emocionantes. Teve gente que não conseguiu conter as lágrimas. Eu me emocionei. Eu nunca tinha assistido e achei muito, assim, muito bom. E eu cheguei a chorar. E minha menina falou pra mim, não chora, mãe, não chora, porque eu nunca tinha visto elas dançarem, né? Aí tu vê isso ali, vê que não tem limite pro teu corpo, né? Carol que o diga. A paralisia das pernas não impediu a garota de tentar. Ela tem 15 anos e faz dança a 5. No palco, ela deu show de sincronismo e interpretação. Uma emoção muito grande, porque a gente que é especial, a gente sente um pouco do preconceito ainda. E a gente tá mostrando pra gente e pra eles que a gente consegue também, que a gente pode. Eu achei muito bacana. Estão de parabéns. Desde 2012, o Instituto Cultural Adhemar César traz a dança inclusiva para os palcos abertos. Participar do evento ajuda a elevar a autoestima, gera confiança e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Quando a gente faz uma apresentação dessa no palco, a gente realmente mostra o que a nossa casa faz, né? E a gente, na verdade, na casa, trabalha a inclusão na prática. Como você viu, a gente tem as pessoas com deficiência, mas nós temos os alunos de escola pública e nós temos o cuidador também. Como você viu, nós temos pessoas mais velhas, que é mãe, que é acompanhante. Então, o legal disso tudo é tu ver essa inclusão no geral, né? Em cada edição, uma superação para os dançarinos do Instituto Adhemar César. Pela primeira vez, subiram sozinhos neste palco e se apresentaram sem auxílio de nenhum professor. A dança, ela tem a magia, né? A arte em si, na verdade, ela tem a magia de trabalhar com o lado direito do cérebro. E o nosso lado direito é o lado das emoções, né? É aquele que mexe com o nosso sentimento, com o nosso melhor. Então, isso faz com que a gente tire de cada aluno, de cada pessoa o melhor de si, tenha uma entrega maior, né? Para te dançar nesse palco, como é que foi hoje? Ficou nervosa? Um pouco. Mas foi divertido, tu gostou? Foi, eu gostei. O que a dança traz para ti? Ah, traz uma felicidade e uma alegria que eu não consigo explicar.